A Radha está me vestindo! Sim, essa é a menina! Você acha que ela vai gostar? Porque ela já fez a menina! A gente falou disso aqui um dia, rapadura Eles são devotos dessa deusa E aqui, você pode ver o desenho dos ratos Olá, Manchu! Diga olá ao Brasil! Olá! Bom dia! Bom dia Brasileiro! Bom dia! Gente, hoje é um vídeo especial Fomos convidados A vir na casa do nosso amigo Imanchu Que a gente conheceu lá em Caibo Você está ok? Estamos gravando? Ele disse que ele falou Não é um cara de cara Ele disse que eu sou uma mulher Que eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Nice boy! A Rajasthani dress! Oh, yeah! Vamos lá, vamos lá! Ah! Eu não tenho lugar no meu ombro! Você pode deixar de ver se o que você quiser. Você vai te ensinar a ver. Ok, must be nice. Good, thank you. São duas formas diferentes. Oh, ok. Você gosta de pico. Eu quero dizer, essas coisas são encontradas na parte da Beste, muito alta em proteínas, mas, claro, tem muito óleo, então eu não posso dizer quantos proteínos estão faltando nisso. Ah, não, não tem problema. Mas pode ser estranho, mas também... E o que é o Mata? O que é o Mata? Enfim, gente, conta aí, onde nós estamos então? Nós estamos em Jodpu, que é onde o nosso amigo flora. A gente conheceu ele lá em Jaibu, nosso trabalho voluntário. Ele é amigo do Shuban, que era o nosso host. E a gente ficou um mês com ele convivendo lá, então a gente acabou se tornando amigos também. E aí, coincidentemente, ele estaria aqui na cidade dele, na casa da família dele, na mesma época que a gente. E aí ele falou, ah, seria legal levar vocês lá em casa, porque ele tem muito orgulho da culinária da cidade dele aqui de Jodpu. Ele falou que é uma das melhores da Índia. A gente ainda vai mostrar também, provavelmente em outro vídeo. E aí ele falou, não, mas vocês têm que experimentar da minha mãe, é a melhor do mundo, é maravilhosa. Comida de mãe. Comida de mãe. E a gente sabe que provavelmente vai ser gostoso. Então, ele convidou a gente, é almoço. Os pais dele são muito queridos, muito fofos. O pai dele fala inglês, então a gente já conversou um pouco. A mãe dele não fala, mas ela é muito carismática, expressiva. Engraçada. Então, já teve uma conexão muito bacana. E aí a gente vai mostrar o que a gente vai comer e depois tentar mostrar um pouquinho da minha casa, né? Que é uma pessoa que mora aqui mesmo. E assim, esse vídeo vai ficar um pouco bagunçado, porque assim, a gente não tem como sair gravando tudo, né? De uma vez, assim. Nós estamos respeitando a casa deles e tal. Mas, ó, eles já trouxeram aqui pra gente uma parata que tá muito gostosa, que eu já comi um pedaço muito boa, com batata, né? E cebola e tal. Iogurte aqui. Trouxeram aqui pickles, né? A gente ainda vai provar pra ver exatamente qual o gosto. Mas deve ser mais ácido, né? E esse aqui a gente já comeu, que é o bat. A gente não mostrou ainda. Então, esse aqui é o dal, que é a sopa de lentilhas. Então, esse prato chama dal bat e é um prato típico aqui do Rajastão. Então, é tipo, só no estado aqui do Rajastão, em algumas cidades, que você vai achar ele, entendeu? É um pãozinho... Normalmente, eles, sei lá, eles colocam assim, bem no molho. É como se fosse um pão, né? Tipo, um pão, só que em formato de bolinha. Bem gastudinho. Perfeito. Muito bom. Eu amo esse prato, né? É um manteigadinho, né? Não sei por que, é muito gostoso. É simples. Muito bom. A gente comeu uma vez e foi, sim, excelente. Agora que... Deixa eu ver essa prato então, já que o Fred experimentou. Essa é a minha vez. Nossa, que delícia. Tá bem amanteigadinha. Um pouquinho apimentada, mas do jeito que a gente gosta. E o recheio, gente. O recheio tá muito bom. Tem várias coisas. Muito temperado. Uma delícia. Agora, você quer experimentar os picles? Bom, o Fred quer comer primeiro. Como você prepara isso com... O rato? Com qualquer tipo de rato. Normalmente com o rato. Não sei por isso. A Larissa vai experimentar esse... Um picles. Então prepare isso para a cara dela. Eu não vou fazer uma cara aqui. Do you think she... gonna like? That's the only thing in my skin. Ele falou que a Larissa já misturou no yogurte. Ela sabe que pode ser perigoso. Azeite não tem por aqui? Terremann. Não. Não. Não, não. Mas talvez... Não, mas não tem olives. Não tem olives. Não tem... O que é? Olha a coisa. É tipo de olives. É similares ao olives, mas... Mas... Mas o que é? Não tem... Não tem que fazer. Não tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E o que é? É... Carunda. 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 É... Não tem olives, mas uma coisa. A tipo de olives. Ah, ok. Não tem que fazer. Mas é muito... É tipo... É um tipo de... É tipo de... Carunda. 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 É muito saudável. Eu gosto. É saudável. É muito saudável. Sim, é muito saudável. Você pode provar sem a curva. Não. Não. Com a curva. Vamos lá, Larissa. Olha o pai dela. Ela vai provar sem o... O yoghurt. Vamos ver. É o mais pão do que o negócio. É bom. É bom? É bom. É bom. É muito saudável. E... 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 Eu gosto desse. E... Eu quero dizer. Então, o que é isso? É uma única coisa. É uma única coisa. É uma única coisa. É uma jungle tree. Ah. É uma jungle tree. É uma jungle tree. E é muito saudável. Ok. É uma água. Não com muito oxe. , mas não com um tanto óleo. Normalmente é. É uma coisa que eu... É. Você pode ser honestado. É estranho. É verdade. Eu gosto disso. Uma coisa que eu gosto. Não? É uma água. Eu acho que pode ser uma árdua de árdua. Não. Eu chamo de árdua. É uma árdua. Mas não a árdua. É diferente É diferente Não é ruim Mas é estranho Depois foi esse? É diferente Não é ruim mesmo É diferente Mas realmente não é o gosto que a gente gosta É diferente É diferente Então, é que você disse que não usam muito mais barato na comida? Não, eu uso Mas não em sua casa Em que parte da Índia não usam muito barato? No norte, mas não em todo o norte Só no estado do West Bangal Eles não usam barato barato Se você ir para o sul Eles também não usam barato No norte, eles também não usam barato A maioria das pessoas moram no norte Alguns dos estados são muito mais caros Do norte Naga Land, Manipur Então é isso gente, tem lugares na Índia que não comem muita pimenta E eu gosto de experimentar esse Esse eu gostei, é bem salgadinho Deixa eu pegar a tal da azeitona Que não é azeitona Esse é bom né? Bom, parece azeitona mesmo Hum Lembra as coisas coreanas Como é algum gosto É que é ácido e apimentadinho E azedo e salgada É bem bom É pra terminar de comer né? O Dauta é maravilhoso Você me entende? Gente, enquanto a gente já está acabando aqui Só mostrar Aqui Eles são Devotos Da Carne É carne? Carne 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 mata Que muita gente vem pedindo pra gente Vão lá no templo dos ratos e tal Então a família dele aqui Essa região Eles são devotos Dessa deusa E aqui ó Você pode ver o desenho dos ratos Inclusive O ratinho branco Que dizem ser a reencarnação dela Então quem visita lá o templo dos ratos E consegue ver o rato branco Vai ter muita sorte na vida Então a gente vai tentar ir lá ainda né? É E tentar achar o ratinho branco Porque Queremos sorte É E a comida aí foi boa? Boa Na verdade parecia não apimentada Mas no final Tinha coisa bem apimentada Tinha coisa bem apimentada E aí eu perguntei pra ele Ele falou que isso é tipo Um brunch Tem coisa de café da manhã E coisa de almoço Então foi uma mistura Tipo um café da manhã atrasado Mas reforçado É bem gostoso A pimentinha tá Negando agora Interessante Gente Então vamos dar uma olhadinha aqui Pra vocês verem como é a cozinha Numa casa tipicamente indiana Bem parecida com a do Brasil Só não tem forno Que eu percebo De momento E os fogão é sempre assim ó É Eu sei como é que chama esse tipo de fogão É um que não é acoplado Ele não tem o fogão mesmo Tem as bocas só ali E aqui Muitas casas não tem geladeira Mas tanto aqui quanto lá no Chuban Lá em Jaipur Tinha Sim Então é legal Não sei qual que é o parâmetro Pra ter ou não ter Verdade Mas tem Ó gente Aqui é o fundo da casa dele ó Você vê É um ambiente bem tranquilo Nós estamos na cidade Na cidade de Jodhpur É Ele mora afastado do centro Que é onde a gente tá Que vocês viram É aquela muvucona É É Aqui Não Nem parece ainda assim Você não ouve uma buzina Gente Você ouve um pássaro Ouve lá no fundo uma buzina Bem de leve Bem no fundo é Mas é bem afastado da rua principal Parece um bairro brasileiro assim ó Quando tá começando a construir casa e tal Que tem pouca gente que já construiu ó E muitas plantinhas aqui Na parte de fora da casa aqui Da mãe dele né É a casa dele Mas ele não mora aqui mais assim Ele vai se mudar mesmo pra Jaipur Enfim ó Que paz Você vê os lotes vazios né É Ó Tem nada E poucas casas assim E aqui tem muito Predinho né Tipo duplex e tal Essas coisas Tá parecendo uma mancha E aqui tá cheio de abelhas Sei lá Então vamos vazar Fora daqui Vamos mostrar ali Hã? Vamos mostrar lá Cuidado com as abelhas Ai Aí ó Nossa Não não Volta Volta Ai eu tô com medo Eu tô com medo Olha as ideias da Larissa É que eu queria mostrar a frente da casa Quase foi picada por aí É não A gente tem tempo Gente eu tenho trauma de abelha Porque eu fui picada lá na Coreia do Sul Aí ó Num trabalho voluntário E aí Foi bem na cabeça do eu muito É Vamos entrar Enfim vamos entrar Os da roça Que não Quer dizer os da cidade né Que não tem Os costume Mas nem quem é acostumado Que vai levar o ferramo de abelha É Quando a gente vai mostrar lá de fora É É É Vamos mostrar lá de fora Ó Como é um calendário Aqui na ilha Assim Aqui Isso aqui acha muito lindo Tempo Tempozinho Altar ó E mais uma vez As pessoas vão falar desse símbolo Gente esse símbolo é da cultura hinduista e budista Há milhares Há milhares de anos E depois ele foi utilizado lá naquela época que vocês sabem Então Veja nossos vídeos da Coreia Da Tailândia Aqui da Índia Você vai ver esse símbolo aqui por muitos lugares Mas é um símbolo religioso É Não tem nada a ver com as maldades da outra época É É porque a gente ainda recebe muita gente falando Nossa vocês viram o símbolo lá no fundo É Mas é isso É porque se apossaram do símbolo que é religioso Isso Tem coisas boas para alguma maneira E aqui Igual eu falei Aqui Coreia e Tailândia a gente já viu muito Então o pessoal tipo Ligou o F para Para o significado que fizeram depois né Continuaram usando para o significado religioso É É porque é um absurdo Alguém tomar e você tem que deixar de usar É Sendo que é seu desde o início É No ocidente ninguém usa claro Mas aqui na Ásia Enfim E como são os Imãs de geladeira que ele já trouxe ó Porque ele é bem viajado esse amigo nosso É Então ele já foi ó por exemplo Para a Europa né Bélgica, Lisboa, Berlim Suíça Suíça Aí tem bandeirinha do Nepal Que é aqui do lado Itália Marrocos Isso aqui tudo foi ele que foi ó Albânia ele já foi Inclusive ele falou para a gente ir Marrocos Que é um lugar lindo Que muita gente vem falando bem Enfim É isso Vamos lá para fora ver Gente só uma coisa aqui ó É Aqui no meio da sala de jantar Que a gente estava comendo aqui Aí eles tem uma pia Por que? Aqui se come com as mãos Então É necessário Todo restaurante tem Uma pia do ladinho De onde a gente come Que é para você acabar de comer E já lavar as mãos Porque suja muito E antes de comer Todo mundo sempre lava É Você fala um pouco aqui É porco Não é não gente É a maioria assim Que a gente come junto Todo mundo lava a mão Lava a mão antes Igual a mão a mão também Verdade Lá eles tem a cultura de comer com a mão E eles lavar antes e depois Exatamente Sempre Que é o certo E mostra a frutinha na venda Ah tá Gente essa parada aqui ó Que parece uma Mini melancia Olha se não é igualzinho Disso aqui eles fazem Aquele negócio Que a gente comeu Que é esse aqui né Eu acho que é isso Acho que as bolinhas Estão lá dentro Essas bolinhas ali Vem de lá de dentro Ou é isso que ele quis dizer também Pode ser né É Um desses dois é feito Daquilo lá Gente ó A gente já falou disso aqui um dia Hum? Gurd 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 A gente falou disso aqui um dia ó Rapadura Igualzinho né Proforma o sugar Nós temos isso no Brasil também É o mesmo 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 Gente é igualzinho Nossa é muito bom É Vamos comer uma rapadura Na Índia É o mesmo Sim É muito bom Gente Felizmente nós temos que sair Vamos pegar mais uma rapadura aqui Muito bom É porque o nosso amigo vai sair também Ele precisa ir Muito obrigado por ter nos Foi uma boa conversa Obrigado por ter nos Muito bom Muito bom Obrigado Nós vamos voltar um dia É muito bom É muito bom Tchau 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 Muito obrigado por ter nos Prazer Eu sou um dos seus subscreveres Que boa gente Não tem jeito É A família indiana é igual a família brasileira Recebe todo mundo muito bem Com muito carinho E a gente vai sair Obrigado de novo Até mais Até mais Até mais Até mais Tchau 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 Ele vai te derrubar em qualquer lugar, tudo bem. Vamos conversar depois porque vai ser muito barulhento, então fica aí. Enfim, né gente? Chegamos aqui no hotel. Estamos num hotel de roupa diferente porque depois de lá a gente fez outras coisas também e tal. E aí acabo esquecendo de fazer o final desse vídeo. Acontece, né? Muita coisa na cabecinha. Mas a gente veio aqui pra contar um pouco de como foi, o que surgiu, né? Como a gente já disse aí. Tipo, ele falou, tô aqui na cidade e tal, vocês querem ir lá em casa comer algo, né? Conhecer minha família. A gente falou, óbvio. E como a gente disse, a gente virou muito amigo dele. Então foi super bacana. A gente quis ir mesmo porque sabia que ia ser muito legal de todo jeito. O Rinho aqui foi corrido, né? Porque igual a gente falou, ele tinha uma viagem marcada já. Foi o único pedaço assim do dia que deu pra coincidir. Mas mesmo assim já foi muito legal. A gente espera poder voltar de novo. A família dele foi muito incrível. A gente tentou gravar algumas partes, né? Das interações deles. Mas não é tão confortável ficar filmando as pessoas o tempo inteiro. Ainda mais dentro de um lugar fechado, assim. Na casa, né? Na casa, né? Tipo, só estavam eles. Então a gente tava conversando mais, tipo, intimista e tal. Então a gente gravou algumas coisas. Deu pra vocês verem a vibe. Mas o pai dele conversou muito com a gente. A mãe dele não sabia tanto o inglês. Então ela falou só algumas palavras. Mas deu pra sentir o carinho do olhar dela. Não, é. E eles acharam bom demais ter alguém do Brasil lá. Tipo assim, na hora que a gente chegou, o pai dele já falou assim. Ah, Brasil. É um país muito bonito, né? Ele falou assim... Primeira coisa. Ele não falou de futebol primeiro, inclusive. É raro isso acontecer. Ele falou muito bonito o país, né? Muitas praias e tal. E uma coisa que achei muito interessante que ele falou lá. É porque a gente entrou em algum papo de coisas típicas da Índia. E de época do Império Britânico aqui, né? E tal. E aí ele falou, inclusive assim, que ele sabe, né? Que no Brasil era terra dos índios, né? Dos indígenas, povos indígenas. E que os europeus foram pro Brasil e tal. E tem essa similaridade com a Índia. É uma história um pouco parecida. Que sofreu muito, né? Também a Índia nessa época. Porque tipo... Foi pego um monte de coisa daqui e levado pra Europa. Pra Inglaterra. Então, ele falou muito disso. Ele inclusive falou, ó. Vocês tinham que... Já que vocês tem um canal e tal. Vocês tinham que ir lá um dia gravar e falar desses povos. Que ainda sobrevivem até hoje lá no Brasil. Muita gente tem curiosidade. Inclusive ele. Ele falou que quer ir pro Brasil um dia. Quer conhecer esses povos, as aldeias. Porque é algo bem diferente. Que devia ser mais falado sobre. Então, a gente entrou nessas questões mais profundas. Que foi legal. Porque igual o Fred falou. Geralmente fica ali no raso. Só no futebol. Mas ele... Parece que ele lê muito. É, não. Ele é bem... Bem formado. Estudado, assim. O pai dele. Então, ele sabia bastante coisa e tal. Falou da época que ele viajava. Das coisas da Índia. Ele contou um pouco também sobre as histórias de antigamente, né? Dessa questão dos deuses. De como surgiam as histórias. Que hoje em dia não tem mais isso, né? Que você conta uma história e ninguém acredita. Vai se perdendo. Vai se perdendo. Antigamente aquilo lá era tomado como verdade e tal. Mas foi muito legal. Uma experiência muito diferente. Pena que não foi muito tempo. É. Que isso vale super a pena ter ido. E vocês viram. A casa parece muito com a casa do Brasil, assim. Tipo, praticamente tudo ali igual. Vou citar que é diferente mesmo. É uma pia no meio da cozinha, assim. De uma forma... Da cozinha não, né? Da copa, digamos assim, né? Isso. Do lado ali de onde você come tem uma pia. Mas tirando isso... É. Fogão. Que aqui na Ásia é desse jeito. É comum, né? A gente já mostra em outros vídeos. Sim. Mas só, tipo, a receptividade do povo indiano é muito parecida com o brasileiro. Eles estão sempre alegres, felizes. Recebendo muito bem. Sim. Vocês viram até que teve uma rapadura ali no final. Que é outra coisa que é similar, né? Sempre querem que você coma também. Coma também. Bastante. Até encher mesmo. E assim, a gente gostou muito. Foi rápido, mas espero que vocês entendam aí que deu pra gravar mais ou menos. A gente já falou disso. Nem sempre dá pra gravar interações. Eu sei que é interessante, mas... A gente vai tentar trazer. Mais disso também. Quando der assim, né? Nem sempre dá, mas quando der a gente vai buscar gravar alguma coisa. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí se vocês acharam bom conhecer uma casa indiana por dentro também. A gente já mostrou uma, mas era meio que com hotel também. Então tem um pouco de diferença. É diferente. Típica mesmo. Com os pais e tal. A família morando lá. E espero que vocês tenham gostado de viver essa experiência com a gente. A gente adora compartilhar isso. Com certeza. E fiquem aí pros próximos vídeos. Isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.